É mesmo, né? Fica muito mais espaço do que lá. Só falta reclamar do espaço, tá pronto. Obrigado. Obrigado. Tá bom, gente. Sei que eu larguei, você não gosta, né? Muito bom, cara. Pelo menos, se eu ganhar, agora a gente tem uns três por perto. Tem isso que pode, cara. Obrigado. 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 Oitavo lugar, Vinícius Campasso. Sétimo lugar, Eduardo Moura. Sexto, Mateus Ramos Podense. Quinto, Luiz Felipe Guarnier. Quarto, Vitor Avante. Terceiro, João Paulo Silva. Segundo, Moisés Lucídio. E campeão, Roberto. Se ficar aqui, eu vou gritar na câmera, vai ser o futuro. Convidamos o técnico Francisco Brito Jr. para realizar a premiação. Obrigado. 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 Aplausos 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 Matheus! Matheus! Início, vamos. Aplausos 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 Obrigado. 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 Aplausos 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 Não, não Vamos lá, vamos lá. Obrigado. 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 Marquinhos, vai. Marquinhos, vai. Marquinhos, vai. Marquinhos, vai. Marquinhos, vai. Marquinhos, vai. Marquinhos. 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 Aplausos 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 Vamos, vamos, vai Ai, nossa, vamos lá, vamos Vamos lá, vamos lá, vamos Vamos lá, vamos, vamos Vamos lá, vamos Vamos, 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 vamos, vamos Alô Vamos Vamos, 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 vamos, vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos,钟i Obrigado. 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 Obrigado.